Cheou o microfone no início. Quer ver? É, aventura continua, né, pessoal? Nossa. Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Michael. Aventura aqui de número 6.1. Tá aí o Thiago Lima aqui. Dá um alô aí, Thiago. Até aí, galera. Beleza? Tchau, é nóis. Então, o detonado do jogo continua. 6.1. Já largue esse like bonito aí. Pra incentivar o canal a colocar mais aventuras como essa. Se gostou, largue o like. Se não gostou, largue o like. Mas comenta por que, né, pessoal? A gente tenta melhorar, mas não é perfeito, né? Então, vamos parar a palhaçada e vamos que vamos. Para de mirar em mim, Tiago, que eu vou atirar em tudo. Vamos que vamos. Usar um alô como esse vai dar a sua posição muito mais rápido. Nossa. Caraca. Merda. Não, não, não. 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 Cuidado, Thiago. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô chegando daqui, ó. Tá, deixa o sangue, deixa o sangue. Deixa o sangue, Thiago. Vem cá. Corre. Bora. Bora, 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 bora. Sinistro, hein. Acho que tá difícil, hein, cara. Bora. Bora, bora, bora. Ei. Ih, caramba. Esse é teu, esse é teu. Deixa comigo, deixa comigo. Esse é teu. Pô. Nossa, alguém me acertou. O cara tá me acertando aí. Cuidado aí, tá nas nossas costas. Aqui, ó, cachorro aqui, ó. Fica no cover. Pô, tô sem sair. Aponta aqui, aponta, aponta. Bora. Subir, vou subir. Não. Caraca, maluco. Tem um blindão. É isso aí que eu tava te falando, que o pior ia chegar. Tem um blindão, mano. Você tava cover com ele, né? Ah, velocidade 5. Porra. Detona, Thiago. Detona, Thiago. É por isso que eu vim preparado, meu parceiro. A gente vê que a gente tá preparado, parceiro. Eu tô bem, eu tô bem, tô bem, tô blindão. Haha. Só que ele não morreu, não. Só que ele não morreu, não. Que ele não sumiu. Ele só apagou. Mas ele fica aí, ele. Ele fica aí. Ó, cartão. Vem, Thiago. Abre aí. O que que tem aqui em cima? Calma aí. Tem que ser dois. Tem que ser dois. Aqui, ó. Tem mais coisa. Tem dois cartões. Pegou um também? Eu tô com o cartão vermelho aparecendo aqui também. Aí, peguei. Agora tá azul e vermelho. Aí. Ok, vamos. Tá um blindão, mas não adianta. Vamos. Do três. Ok, tu nunca conta, cara. Você fala o três, você aperta. Nossa. 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 E caramba. Vete, avrebenta o cara, é teu. Nossa. Caraca. Corri, relí. Calma. Já foi o... Caramba, o capacete do cara é blindado, mané. Apoio o outro. Pega, 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 pega. Fora. Ah, mano. Se mantendo o carro aí, cara. Deixa eu revelar a posição dele. Ah, X. X também. Algumas partes do corpo dele é blindado, tu viu? Uhum. A coxa, o... A cara. Aí, eu. Pegou o cordão. Pega aqui. Aí, valeu. Emocionante, né? Mano. Aqui é o outro. Vamos ver, tem umas partes aqui. Vamos ver. Emocionante. Bora, 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 tchau. Bora, 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 bora. A mulher tá no barco, porque ela não tem como fugir. Calma, calma, eu cheguei. Calma, calma, eu cheguei. Bora, 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 bora. Sim. Que SNoW. Comunité na evolving Humbha. Foi criado por o virus progenitário. Os filhos de Westcote foram confiados com o potencial endereço. De eles, apenas um sobreviveu. Você. Você está dizendo que eu era a construção? Eu era para se tornar um de Deus. Criando um novo mundo com uma raça avançada de seres humanos. Porém, tudo foi perdido com a cidade de Raccoon. Esse cara é macabro, né? Seu criação ainda tem grande significado. Esse velho está todo ruim, irmão. Puxa logo essa cordinha dele e manda para o espaço. Irónico, não é? Para alguém que tem o direito de ser um deus. O espaço é uma mortalidade. O direito de ser um deus. O que? O direito de ser um deus. O direito de ser um deus. Você. O direito de ser um deus. O cara merece esse direito. Tô começando a achar que esse cara tem algum problema psicológico. Com Ouroboros, eu tenho esse direito. É isso ai pessoal. Fim do capítulo 6.1. Se inscreve no canal ai. Larga aquele like ai bonito se você gostou do vídeo. E acompanhe nossos vídeos ai. Falou. Manda um tchau ai Thiago. Thiago. Valeu galera, até o próximo vídeo.